Música Eu faço tudo pra você E é isso que eu recebo em troca E com quem você fica falando aqui? Fica trocando mensagens com o namoradinho? Violência psicológica e moral Meu cabelo nunca estava contento Meu corpo não estava contento Dizia que eu era gorda Que eu estava... Que eu era brega Que minhas roupas não condiziam E daí quando eu saia pra comprar roupa Com o dinheiro que eu ganhava do meu trabalho É porque eu estava gastando demais Se eu não ia ao salão é porque eu não era vaidosa Mas quando eu ia ao salão é porque eu estava... Por que eu estava indo ao salão? Porque eu estava gastando demais No meu aniversário de 30 anos ele olhou pra mim e falou Parabéns velhinha Agora você está ficando velha mesmo, né? Eu me olhava no espelho e me achava gorda Me achava feia, me achava brega Eu nunca achava que eu estava de acordo Eu era chamada de tudo quanto é coisa Eu era gorda, eu era feia, eu era esquisita Eu gostava de chamar atenção Eu usava roupa que não combinava comigo E ele sempre, o meu ex, sempre procurou Abafar o meu sorriso Pegou meu celular, chave, documento, cartão, tudo As minhas roupas íntimas, até minhas roupas íntimas Ele tirou tudo de mim Ele chegou a dar roupa minha pra vizinha Cheguei em casa e a vizinha está saindo com a minha roupa E eu ia lá e obrigada, obrigada pela roupa Aí eu fiquei sem atitude Quando eu fui questionar ela, não é porque aquela roupa era muito feia Em muitos casos, as agressões não param por aí E chegam à violência física Eu não lembro o que aconteceu Eu acordei, abri o olho Estava caída no chão E ele em cima de mim, me esbofeteando Chutando, jogando coisas em cima de mim Falando coisas E eu só olhava pra ele Eu não tinha reação nenhuma Eu estava em choque Não sabia Na minha cabeça só conseguia pensar Por que eu estou passando por isso? Eu vim pra sala, sentei aqui nesse sofá Comecei a fazer minha unha do pé E ele entrava e saía Teve uma hora que ele entrou e ele Tentou me esganar Tentou me esganar, disse que ia me matar A primeira coisa, a minha primeira reação que foi Era guardar o alicate que eu estava na mão Que eu achava que ele ia me frar com o alicate A gente estava há dois anos já separado Inclusive Ele viajou 350 quilômetros Escondeu o carro Invadiu a minha casa pulando um muro Armado com uma faca Adentrou a minha casa E a primeira coisa que ele pediu Foi Onde é que está minhas filhas? E a minha sorte que eu tinha Minha filha dentro de casa Perto de mim naquele momento E ela viu isso Ela gritou desesperadamente E tinha mais três crianças Dentro de casa também Nesse momento E aí ele não teve coragem de me esfaquear Porém ele me jogou das escadas Ele me bateu Ele me agrediu Ele me chutou A minha filha foi me defender Ela pegou um copo de vidro Inclusive que ele tinha quebrado Ele quebrou muita coisa Assim A minha casa parecia uma cena de guerra As crianças gritando Muitos chamados na polícia O meu pai me quer Ele quer bater na minha mãe Ele vem rápido Pelo amor de Deus Ele está ameaçando a minha mãe Essas e milhares de outras mulheres catarinenses Já passaram ou passam Por algum tipo de violência ao longo da vida São inúmeras as formas de agressão A antropóloga Miriam Grossi Coordenadora do NIGS O Núcleo de Identidades de Gênero E Subjetividades da UFSC Analisa os motivos Que levam o homem a agir Com violência contra as mulheres O que os estudos Sobre violência contra a mulher No mundo todo tem mostrado É que Infelizmente elas Independem de classe social Independem de nível de renda Da cor das pessoas Da idade das mulheres E dos homens agressores Essas violências Elas são violências Que são Impregnadas Naquilo que a gente chama Do sistema patriarcal Ou seja Uma forma cultural Na qual Os homens Desde pequeninhos Vão aprendendo Que eles valem Valem mais E que as mulheres Valem menos O psicólogo O psicólogo Gustavo Brívio Atende mulheres Vítimas de violência Ele trabalha no programa Polícia Civil Por Elas E constata que o sentimento Predominante nessas vítimas É o de desamparo Se os agressores Se seus companheiros Agressores Tudo podem Não há lei Para impor limites Não há instituição Que consiga detê-los Quem está do outro lado Sendo vitimado Pelas suas agressões Se sente Absolutamente desamparado A consequência Desse sentimento De desamparo Com efeito Se traduz Em medo E além disso A angústia Também se faz presente De uma maneira Muito forte Na vida dessas mulheres Em todo momento Eu me culpava Eu achava que Eu estava fazendo Alguma coisa de muito errada Na relação Para ter chegado A esse ponto Então eu sempre tentava Entender O que eu estava fazendo De errado Três vezes Eu tentei me matar Eu fui internada Inclusive Numa clínica Psiquiátrica A única coisa Que eu queria Era acabar Com a dor E o sofrimento Que eu tinha Não era Com a minha vida Era com aquela dor E aquele sofrimento Que eu vinha trazendo Já de muito tempo Dentro de mim Uma das minhas filhas Se automutilava E eu não sabia Por ela me ver sofrendo E ela não Saber lidar com isso E por que Muitas vezes Essas mulheres Demoram Tanto tempo Para reagir E abandonar Um relacionamento Abusivo O que me fez Sair desse Relacionamento Abusivo Desse ciclo De violência Foi Primeiramente As minhas filhas Já estarem Numa idade Onde elas tinham Um discernimento Sobre o problema Que era ocasionado Dentro do lar E elas chegaram E elas chegaram Para mim E disseram Mãe Chega Separa do pai Porque ele vai te matar Aí as pessoas Me perguntam Mas por que você Não separou antes Tu viveu 14 anos Nesse ciclo Não era porque eu acreditava Que as coisas iriam mudar Que eu alimentava a esperança Que as coisas iriam mudar Era justamente porque eu não queria Que as minhas filhas pagassem Pela minha escolha No momento que elas falaram Isso para mim Elas tiraram Uma tonelada Das minhas costas No mesmo dia Eu pedi o divórcio Inclusive Elas me libertaram Culturalmente Para mim Era muito difícil Ser divorciada Ser uma mulher Eu ficava pensando Na época Eu tinha 33 34 anos Como que vai ser minha vida Com um filho pequeno Divorciada Isso pesava Muito para mim Muitas pessoas Acham que Muitas mulheres Se submetem É isso Pelo fato de depender Financionalmente Do marido Até concordo Mas eu digo Que 95% As mulheres Dependem Emocionalmente Do marido Elas fazem De tudo Para salvar O casamento E nesse fazer De tudo Elas estão se matando A boa notícia É que depois De passar Por violência E uma mistura De sentimentos Que podem levar A depressão Muitas mulheres Não só Deixam Esse ciclo De agressões Mas decidem Ajudar Outras vítimas No geral O maior número De respostas Possível Pode ser oferecido Diante de uma situação De violência Como por exemplo Se deprimir O suicídio O suicídio Num outro ponto É Digamos assim Desse contínuo A possibilidade De engajamento Em movimentos sociais Como forma De resistir E mudar Sua história Algumas conseguem Nesse sentido Oferecer Uma resposta De engajamento De produção De resistência E portanto Se fortalecem E fortalecem Outras mulheres Foi o que aconteceu Com a Jana A Elis E a Mitzi Que fazem palestras Prestam apoio A outras vítimas Ou estão Nas redes sociais Erguendo a voz Contra a violência Com foco Na superação O poder público Tem garantido Atendimento psicológico E o resgate Da autoestima Das mulheres Vítimas de violência Há dois anos O programa Polícia Civil Por Elas Fez mais Se juntou A Prefeitura De São José E a Escola De Fotografia Câmera Criativa De Florianópolis Para promover O projeto Espelho Meu Entre outras ações O projeto Realizou Esta exposição Itinerante Que passou Pela Assembleia Legislativa Em abril De 2019 Os alunos Da escola Fotografaram Dez mulheres Vítimas de violência E que tinham Pedido medida Protetiva O objetivo Foi mostrar A superação E inspirar Outras mulheres A sair Do ciclo De violência A Mitzi E a Jana Participaram A partir daí Acabou que O projeto Ganhou notoriedade Muito rapidamente Em quatro Cinco meses E as coisas Começaram a acontecer E aí Eu percebi Que eu podia Transformar o limão Realmente na limonada Aquela praxe O que de repente Era algo Que tinha acontecido Comigo Muito ruim Agora eu podia Abrir Ressignificar E conseguir Mostrar Pra outras mulheres Que a gente Tem como Sair desse tipo De situação Através desse projeto A gente conseguiu Redescobrir Uma beleza Interna Que a gente Não tinha Porque a gente Só estava Preocupada Com a externa Que a externa É onde que Acaba com a gente Que é Se sentir um monstro Quer se sentir Desvalorizada Eu uso Eu uso isso A comunidade A comunidade A comunidade A comunidade ajuda Aí a gente Dá um dia de salão Pra essa mulher Sessão de foto Damos roupa E a partir desse momento Que essa mulher Tem esse dia Com o projeto Catarina por nós Ela consegue Se reerguer Ela consegue Ter a esperança De que O choro dela Se transformou Num choro de alívio Porque ela sabe Que ela não está sozinha Que ela tem Um canal Ela tem Uma página No facebook Que ela pode Pedir ajuda E não vai ser julgada Porque geralmente Muitas pessoas julgam Mas e o homem Autor de agressão Que tipo de atendimento É dado a ele Tratar esses homens Pra evitar Que eles voltem A cometer Algum tipo de violência Contra as mulheres Vem sendo considerada Uma solução inovadora E que se espalha Pelo país A lei Maria da Penha Já previa O encaminhamento Judicial Dos agressores Para programas De recuperação E reeducação Mas apenas Os que eram presos Em abril de 2020 Entrou em vigor Uma alteração Na lei E agora O juiz pode Obrigar os homens Autores de violência Doméstica A frequentar Cursos ou grupos De atendimento Psicossocial Já durante A investigação Dos casos O que não Livra o agressor De cumprir Uma eventual pena No final do processo Blumenau O penal saiu na frente Neste tipo de serviço Já em 2004 Antes mesmo Da existência Da lei Maria da Penha O professor Pesquisador E assistente social Da prefeitura Ricardo Bortoli Criou um grupo Reflexivo Para tratar os homens No início A participação Era voluntária Hoje Os homens Que cumprem Medida protetiva Ou sentença São encaminhados Pela justiça Para a participação De acordo Com o professor E até hoje Coordenador Do grupo Só nos dois Últimos anos 100 homens Foram atendidos Com resultados Animadores Dos homens Que passam Pelo grupo Reflexivo Que participam De no mínimo 12 sessões Não são homens Que são denunciados Novamente Quando eles passam Por uma situação De conflito De violência Ou de conflito Dentro de casa Imediatamente Já eles buscam Um serviço Para buscar Refletir Sobre uma alternativa De enfrentar Aquela situação Sem precisar Agir de forma Violenta Este homem É integrante Do grupo O professor Ricardo Bortoli Pediu para que ele Não fosse identificado Ele já concluiu O número de encontros Determinados Pela justiça Mas decidiu Permanecer no grupo Que o ajudou A se transformar Eu entrei Com um pensamento E hoje Eu sou outra pessoa E eu aprendi A ouvir muito mais As pessoas Em vez de Partir para qualquer Outro tipo de De situação Tipo violência Entende Ou Agressão verbal Entende Então Isso mudou muito Na minha vida Mudou muito Eu aprendi muito A ouvir mais A pensar mais Entende E continuou Melhorando A gente tem que pensar Que essa masculinidade Que mata as mulheres É a mesma Que mata também Os homens Eles são os que mais matam E são os que mais se matam A gente está falando Dessa construção Cultural Que faz com que Esses sujeitos Estejam nessa condição Então repensar Esse lugar É fundamental E o espaço reflexivo Ele abre caminhos Para isso Mas só abre caminho Na medida em que Esse sujeito Consegue se sentir Pertencentes Ao espaço Então construir Uma relação de vínculo É fundamental Os homens Devem ser Acolhidos No sentido da escuta E você hoje Se considera Uma pessoa melhor Você não cometeria Mais a nenhuma agressão Não Eu não Partiria Com o outro É o melhor a fazer Com certeza Com certeza A desembargadora Salete Somariva Está à frente Da SEVID A coordenadoria Estadual Da Mulher Em Situação De Violência Doméstica E Familiar Mantida Pelo Poder Judiciário De Santa Catarina Ela conheceu De perto Este atendimento Aos homens Da região Do Vale Do Itajaí Eu fiquei impressionada Porque era um homem De todas as classes sociais E de todos Vamos dizer assim O status financeiro Nós tínhamos meninos De 20 anos De 21 E tínhamos senhores De 70 Nós tínhamos pessoas Simples E tínhamos pessoas Que pela postura Eram pessoas Que detinham certo O status financeiro Todos estavam ali Prestando atenção E querendo se melhorar Então nós sentimos A minha assessoria E eu Sentimos naquele momento Que havia necessidade De expandir Esse trabalho O Tribunal de Justiça Montou um grupo Em Florianópolis Em parceria Com a UFSC E vem implantando Serviços parecidos Em outras comarcas Há exemplo Do que acontece Em várias regiões Do país Nós conseguimos Apurar Que existem No Brasil 362 Grupos reflexivos Espalhados pelo Brasil Então eu acho Que nós temos Que tratar Os homens Sabendo onde estão As deficiências Emocionais Psicológicas Para derrubar Esses tabus Que o homem É o dono da mulher Essas coisas Vai muitos anos Ainda mais um dia Se chega lá Não trabalhar Com os homens Autores de violência Para enfrentar O fenômeno Da violência contra a mulher É a mesma coisa Que secar o chão Com a torneira aberta Os homens Precisam Ser ouvidos Os homens Precisam De um espaço De que eles consigam Repensar a sua condição Quanto sujeito Se não Eles vão continuar Reproduzindo Essa violência Pela qual Eles foram denunciados O principal foco É desconstruir Esse olhar Punitivista Meramente Punitivista Que de fato Não contribui Em nada Com os enfrentamentos Da violência Contra a mulher Oferecendo um espaço Em que Esses sujeitos Não sejam Julgados Mas sim Sejam acolhidos No sentido De serem ouvidos Mas também No sentido Que eles possam Refletir Sobre os seus Comportamentos Machistas E sobre a reprodução Da violência Que eles vivenciam No sentido De eles Conseguirem Ressignificar Suas masculinidades Que eles vivenciam Que eles vivenciam Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Essa base de dados É ela que vai proporcionar medidas preventivas Então isso aí é muito importante Para que nós possamos fazer um trabalho também Muito melhor, muito esclarecedor